As prévias de carnaval estão chegando e as academias começam a receber um fluxo de clientes bem maior do que o de costume. É o que dizem os administradores dos estabelecimentos. O movimento chega a dobrar. Embora haja uma euforia para queimar as calorias adquiridas no final do ano, tudo deve ser feito com muito cuidado, com orientação de profissionais especializados. A empresa da academia aumenta o fluxo mais ainda. A atividade física tem que ser praticada mais ainda para a qualidade de vida, não só no período do carnaval. Adão Gomes é vocalista de uma banda caxiense. Além de se preparar para o carnaval, também buscou a academia para queimar algumas calorias e conquistar uma vida mais saudável. O que me fez ir para a academia foi em busca da saúde. Estava muito acima do peso, porque a rotina é muito pesada, principalmente para a gente que trabalha, que nem eu, que sou vocalista. Muita gente me conhece. E aí é muito pesada a rotina, então a gente tem que estar em forma também. Não importa a idade. Se dentre os objetivos estão a busca pela qualidade de vida, eles contribuem com o bom andamento das atividades profissionais. É o caso deste professor, que abraçou a prática da atividade física e leva uma vida com mais produtividade. Claro, porque ele termina influenciando no bom desempenho, no raciocínio e na qualidade de vida, onde você, através do exercício físico, você consegue ter mais disposição, mais motivação e, consequentemente, você consegue alcançar seus objetivos. Uma orientação profissional é que as pessoas não façam somente para uma data pontual as atividades físicas, mas que pratiquem a regularidade, pois é a continuidade da prática da atividade física que vai gerar qualidade de vida. Ele sabe que não basta focar somente no carnaval, se depois não der continuidade. Tem que ser uma constante na vida da pessoa, né? A partir do momento que você quer ter motivação, bom desempenho e qualidade de vida, você tem que buscar isso como uma coisa que você tem no seu dia a dia. Aí, consequentemente, no carnaval, você vai estar bem para conseguir brincar os quatro dias e prosseguir a sua rotina de forma satisfatória.